Salve, salve galera! Sou o Danito Zevedo, e a pedido de Sônia Alves, Navegando em Tempestade, uma composição de Cícero Nascimento e Gustavo Pinheiro. Vamos ver o que aqui rola. Como o sol surgindo no amanhecer, Surge uma vontade louca de te ver, A minha vida se tornou um furacão, Logo você foi embora e me deixou na solidão. Com carinho, eu te dei tudo de mim, Não sei porque você, meu bem, agiu assim, Foi embora e me deixou numa tristeza, Eu bem, tenho a certeza que meu sofrimento é sem mim. Meu coração vagueia pensando em você, Eu desejo me campear, a vontade é de te ver, Como um barco navegando em tempestade, É assim, meu coração vivendo com essa saudade, Meu coração vagueia pensando em você, Menor, amor, 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 amor. Meu coração vagueia pensando em você, Eu desejo me campear, a vontade é de te ver, Como um barco navegando em tempestade, É assim, meu coração vivendo com essa saudade, Olá pessoal, obrigado. Compartilhe, se inscreva no canal, beleza? Não se esqueçam de clicar no sininho. Valeu galera, tenha um ótimo dia, fique na paz. Deus abençoe a todos. Valeu.